Música Nessa segunda-feira foram retomadas as provas práticas nos CFCs de Santa Maria. As restrições para os horários das provas fazem com que o movimento seja menor do que é normalmente. Entretanto, existe a expectativa de que na próxima semana mais horários possam ser ofertados. Isso porque há uma análise entre o DETRAN e os CFCs sobre como têm sido adotados os protocolos pelos candidatos à prova e também sobre o tempo de higienização dos veículos.